Pessoal, olha que maravilha! Estou aqui com o prefeito da cidade de Cascavel, o Leonardo Paranhos. Prefeito, primeiramente, parabenizando essa cidade maravilhosa, né? Quarta cidade de qualidade de vida do Brasil, quarta melhor cidade? Então, primeiro quero saudar você, Dantas. Seja bem-vindo à nossa cidade. Obrigado. Elogiar aqui o seu trabalho, você que faz um trabalho de cobertura das ações do dia-a-dia da cidade, em Foz do Iguaçu e aqui do oeste do Paraná. Nós fomos escolhidos a segunda melhor cidade do Brasil, nos pilares de saúde e educação. De sustentabilidade, mobilidade e governância. Um prêmio feito pela BAND e pelo Instituto Aquila, que a gente conseguiu alcançar. Isso é muito importante, a nossa cidade é uma cidade boa, como é a maioria das cidades do oeste do Paraná. Uma cidade que produz muito e que tem políticas públicas bem definidas aqui. Que bacana! E sobre esse evento, prefeito? É um evento de projeção internacional, né? A gente tem muito orgulho de ter um evento dessa magnitude aqui no oeste do Paraná, né? E ainda mais tendo o Cascavel como sede desse evento, né? É, Dantas, o show rural é a maior expressão da nossa essência, né? É o resumo de tudo aquilo que a gente é. Nós vivemos do agro. A cadeia produtiva de injeção no comércio, de emprego, de geração de renda, vem do agro. A nossa essência. E por consequência, o desdobramento de tudo isso. Então o show rural, ele reúne durante uma semana aqui pra gente expor as novidades, receber aqui gente do Paraná, do Brasil e até fora do Brasil. Mas durante o ano todo a gente vive isso. A gente vive o resultado de uma cadeia produtiva chamada o agronegócio, a pecuária, os grãos, tudo isso que nós produzimos aqui e que torna de nós essa referência nacional. Bom, prefeito, obrigado aí pela concessão da entrevista e parabéns aí pelo mandato, tá sendo exemplar. Obrigado, Deus abençoe e um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Grande abraço. Obrigado. Valeu.